Desculpa amor, pra mim já deu Não deu valor e agora perdeu Gostar eu gosto, não vou mentir Infelizmente não dá mais pra mim Gostar eu gosto, não vou mentir Pois é, infelizmente tenho que partir Para melhor da minha vida Tô na balada curtindo com suas amigas Se você liga, até implora Implorando pede que nós volta Se você liga, até implora Você perdeu e sua amiga que senta agora Layá layá, layá 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 Alô Natan, é estouro moleque Desculpa amor, pra mim já deu Não deu valor e agora perdeu Gostar eu gosto, não vou mentir, infelizmente não dá mais pra mim Gostar eu gosto, não vou mentir, pois é, infelizmente tenho que partir Para melhor da minha vida, tô na balada, continuo com suas amigas Se você liga, até implora, implorando pede que nós volta Se você liga, até implora, você perdeu em sua amiga que senta agora Laiá, 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 laiá Eu tô sentindo que a novinha tá me querendo Eu quero em dobro, eu quero em dobro Eu quero em dobro, eu quero em dobro Eu tô sentindo que a novinha tá me olhando Eu olho em dobro, eu olho em dobro Eu olho em dobro, eu olho em dobro Eu tô sentindo que a novinha tá me azarando Eu azar em dobro, eu azar em dobro Eu azar em dobro, eu azar em dobro Eu azar em dobro, eu azar em dobro E pra cantar comigo, turma da Tivatinha Sala de lindo, deixa comigo seu carrete É a senhora, pega no seu batom Eu tô sentindo que a novinha tá me querendo Eu quero em dobro, eu quero em dobro Eu quero em dobro, eu quero em dobro Eu tô sentindo que a novinha tá me olhando Eu olho em dobro, eu olho em dobro Eu olho em dobro, eu olho em dobro Eu olho em dobro, eu olho em dobro Eu tô sentindo que a novinha tá me azarando Eu azar em dobro, eu azar em dobro 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 Eu azar em dobro, menino Tá pegando a sua soja na barriga Chaparrisco, tá? Tô sentindo que a novinha tá me querendo Eu quero Ndolo Eu tô sentindo que a novinha tá me olhando Eu olho em dobro Eu olho em dobro Eu olho em dobro Eu olho em dobro Eu tô sentindo que a dovinha tá me azarando Eu azar em dobro, eu azar em dobro Eu azar em dobro, eu azar, eu azar, eu azar em dobro Eu azar em dobro, menino Chaparris, turma da Tivatinha Isso é champa, Rita, hein? Puxa o solo, rindo medo Alô, Jaca CDs, estoura nós os paredões do Brasil aí, parceiro Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que nós se ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que nós se ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso é que me ama amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático com pouco ciumento, mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático com pouco ciumento, mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama amor, sou problemático e um pouco ciumento filha Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vem que nós se ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vem que nós se ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso é que me ama amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático com pouco ciumento, mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático com pouco ciumento, mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama amor Música... Música... Se inscreva no canal. Você acredita, Ridoledo? Isso é champa-hit, hein? Quando você passa, tudo fica diferente. Dava sem graça, mas agora ficou envolvente. Vi sua boca gostosa da minha, sentir o seu corpo tão quente. Vi sua boca gostosa da minha, sentir o seu corpo tão quente. Olhei pro seu sorriso e viajei de repente. Tô sarrando em você mentalmente. Tô sarrando em você mentalmente. Tô sarrando em você. Olhei pro seu sorriso e viajei de repente. Jaca Cedeus, o Moral da Bahia. Tô sarrando em você lentamente. Tô sarrando em você lentamente. Tô sarrando em você lentamente. Quando você passa, tudo fica diferente. Dava sem graça, mas agora ficou envolvente. Vi sua boca gostosa da minha, sentir o seu corpo tão quente. Sua boca gostosa da minha, sentir o seu corpo tão quente. Olhei pro seu sorriso e viajei de repente. Tô sarrando em você lentamente. Tô sarrando em você lentamente. Mexe com a mente, de quem tá presente. As novinhas salientes, que colocou não se joga pra gente. É a flauta envolvente. Mexe com a mente, de quem tá presente. As novinhas salientes, que colocou não se joga pra gente. Vai com o bumbum, vem com o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum. Vai com o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum. Vem com o bumbum, vem com o bumbum. Vem com o bumbum. Morrêles, morrêles, tequilas, tequilas, champa rites. Olha ela aí, aumenta o som, DJ. O paredão chegou, o paredão chegou, o paredão chegou, o paredão chegou. E ela chega chegando, chega abalando, não tem pra ninguém. E ela não pede, ela manda pros puto e se derrete. O paredão chegou, o paredão chegou, o paredão chegou, o paredão chegou. Ela só quer curtir, ela só pensa em se divertir. Toda madrugada é pouca, e essa mina é muito louca. O paredão chegou, o paredão chegou, o paredão chegou, o paredão chegou. O paredão chegou, o paredão chegou, o paredão chegou, o paredão chegou. E ela chega chegando, chega abalando, não tem pra ninguém. E ela não pede, ela manda pros puto e se derrete. O paredão chegou, o paredão chegou, o paredão chegou, o paredão chegou. Ela só quer curtir, ela só pensa em se divertir. Toda madrugada é pouca, e essa mina é muito louca. O paredão chegou, o paredão chegou. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros e antes, não foda que bate a saudade, a gente só chora. Mas vai com a amiga dela, então conhece uma mulher gostosa. Diz que as duas também brigou, e ela vai se fingar agora. Então joga, então joga, joga o popô na piroca. Então joga, então joga, joga o popô na piroca. Então joga, então joga, joga o popô na piroca. A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros e antes não foda que bate a saudade, a gente só chora Mas vai com a amiga dela, então pensa numa mulher gostosa Diz que as duas também brigou, ela vai se fingar agora Então joga, então joga Joga o popô na piroca, então joga Joga o popô na piroca A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros e antes não foda que bate a saudade, a gente só chora Mas vai com a amiga dela, então pensa numa mulher gostosa Diz que as duas também brigou, ela vai se fingar agora Então joga, então joga Joga o popô na piroca, então joga Xampo a rita, o estouro do seu paredão Estou falando por aí, nega que eu te traí Olha é mentira, não é bem assim Você não deve acreditar E é que Zé Polvinho se empolga, fica nessa onda Falando mentira, só tomando conta Pra ver se a gente briga Sou vida louca, mas te amo O nego eu tenho tantos planos Só tenho olhos pra você Sou vida louca, mas te amo O nego eu tenho tantos planos Só tenho olhos pra você Alô Rubens Luz, grande compositor, aquele abraço Negra, é que na balada o bar até foda Tem uns paga-pau que sempre se incomoda Com a nossa vida Deixa quem quiser falar Vamos curtir beber Hoje a noite é nossa, só quero você O nego acredita Sou vida louca, mas te amo O nego eu tenho tantos planos Só tenho olhos pra você Sou vida louca, mas te amo O nego eu tenho tantos planos Só tenho olhos pra você Estou falando por aí Negra que eu te traí Olha é mentira, não é bem assim Você não deve acreditar E é que Zé Polvinho se empolga Fica nessa onda Falando mentira, só tomando conta Pra ver se a gente briga Sou vida louca, mas te amo O nego eu tenho tantos planos Só tenho olhos pra você Sou vida louca, mas te amo O nego eu tenho tantos planos Só tenho olhos pra você Alô, Davi Santana Grande compositor Aquele abraço Você foi embora Que eu não vi a hora Me deixou tão triste Nessa solidão Meu coração chora O que é que eu faço agora? Se a mulher que eu amo Não tem coração Eu já estou cansado De ser enganado Desse jogo eu Não quero ir mais além Sei que pra você Pode ser brincadeira Mas não sabe o quanto Eu te quero bem Quando a saudade apertar Você vem Correndo me amar Já decidi Mas não é assim Que eu quero ficar Que eu quero ficar Quando a saudade apertar Você vem Correndo me amar Já decidi Já decidi Mas não é assim Que eu quero ficar Você foi embora Agora Que eu não vi a hora Me deixou tão triste Nessa solidão Meu coração chora O que é que eu faço agora? Se a mulher que eu amo Não tem coração Eu já estou cansado De ser enganado Desse jogo eu Não quero ir mais além Sei que pra você Pode ser brincadeira Mas não sabe o quanto Eu te quero bem Jaca Cedês O Moral da Bahia Quando a saudade apertar Você vem Correndo me amar Já decidi Mas não é assim Que eu quero ficar Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Você vem Correndo me amar Já decidi Já decidi Mas não é assim Que eu quero ficar Que eu quero ficar Jaca Cedês O Moral da Bahia O Moral da Bahia O Moral da Bahia Legenda por Sônia Ruberti